É só sucesso pra vocês Vamos, nós precisamos conversar Eu sinto uma frieza em seu olhar Você já não me abraça como antes Onde está o teu desejo Sinto falta do teu beijo que é guiar Será que seu amor não é mais meu? Será que alguém voltou a você de mim? Eu pergunto e você não fala nada Desconversa e ignora Como quem tá bem aí? Qual é? Esqueceu que sou mulher Eu preciso ser amada Quero tanto teu amor Procure você Nada Quero você E nada Faz você ver de nada E vai te ouvir Logo em você Nada Quero te amar Nada O meu corpo se inflama E a puliça nessa cama E você não corresponde à minha tara Valquíria Santos Única Dois Será que seu amor não é mais meu? Será que alguém roubou você de mim? Eu pergunto e você não fala nada Desconversa e ignora Como quem tá nem aí? Qual é? Esqueceu eu sou mulher Eu preciso ser amada Quero tanto teu Vem, 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 vem Procure você E nada Quero trazer Nada E o que? Nada E a puliça nessa cama Vem, vem Procure você E nada Quero te amar E nada O meu corpo se inflama E a puliça nessa cama E você não corresponde à minha tara Nada 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 Mas você vira de lá Vai dormir Ovo em você Nada Nada O meu corpo se inflama E a puliça nessa cama E você não corresponde à minha tara De nada Delícia